Seja muito bem-vindo à continuação do guia de Hearts of Iron 4. No guia passado, basicamente, eu mostrei a gente anexando toda a Europa. Eu só vou continuar aqui a batalha com a Yugoslávia só pra terminar. Pronto, Yugoslávia caindo. Agora sim, a gente só vai sobrar a Bulgária, que logo logo a gente já ataca. Já vou fazer a linha aqui, mas talvez aqui chegou a parte mais difícil do jogo. Que é, a gente vai ter que pensar em como a gente vai atacar o Reino Unido. Tem algumas estratégias que dá pra fazer. A primeira é, a gente pode pesquisar avião e fazer bomba pesada pra gente poder ficar atacando os barcos. Outra estratégia que dá pra fazer é na força naval e pesquisar casco de submarino pra gente poder quebrar os navios. O certo seria usar os dois, porque a combinação de submarino e avião quebra bastante o naval. Outra coisa que dá pra fazer também é, com a força aérea, a gente pode mandar para a Quedista. Então, eu acho que isso seria até um pouco mais fácil. Então, eu acho que eu vou até pesquisar para a Quedista, porque vai ter que ter pesquisado pra mandar. Mas antes, a gente tem que atacar a Bulgária, só pra terminar de anexar toda a Europa. Nosso agente foi preso. Eu vou fazer uma operação de resgate aqui, só pra gente não perder ele. Pronto. Aqui a guerra vai acabar rapidinho. Só colocar eles pra andar diretamente pra capital. Pronto. Com a Bulgária capturada, agora sim, a gente já tem boa parte. A gente só vai ter que meio que ajudar a Itália a quebrar esse bolsão que se formou. Porque possivelmente deve ter checado alguma tropinha numa invasão naval. E a Itália, como sempre, não consegue fazer nada sozinha no jogo. Então, eu só vou mandar aqui. A gente tem que atacar logo esse bolsão antes que eles se preparem. Tá vendo? Vai chegar muito a tropa. Bom, a Itália parece que já vai perder toda a África pros aliados. Ó, aqui agora a gente já vai quebrar o bolsão. Pronto. Eles vão perder todas essas tropas aqui, porque elas não tem mais como recuar. Vou vir aqui e vou continuar fazendo fábrica militar. Agora, aproveitar que a gente tem bastante e vou dar uma olhada nos pop-ups. Estamos produzindo anti-tanque. Pode deixar, pode tirar, pode tirar, pode tirar, pode tirar. Aqui é bom a gente verificar. Coloca ataque ousado. Vamos ver. Todos são bem ruins, então eu não vou gastar ponto. E organização flexível é bom. Com isso, a gente compra mais thugstênio. Borracha não tem de quem comprar. A resistência tem que estar abaixo de 50%. Tá bom. Cancela, 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 cancela e cancela. Pronto. Esse aqui não tem como cancelar. Só esperar eles. Ó, todas as tropas aqui, elas só vão sumir. Porque não tem muito o que fazer. Ó, a pesquisa terminou. Eu preciso pensar certinho no que eu quero fazer. Eu vim aqui, ó. Em força naval. Apoio naval. Eu tenho uma pesquisa aqui que é de transporte. Essa pesquisa aqui vai permitir a gente fazer a invasão naval bem mais rápido. Isso aqui é interessante. A gente sempre tem que combinar paraquedista com invasão naval. Porque assim como eles fazem, a gente também faz. Ó, no último combate aqui, se você quiser ver o tanto de tropa que eles perderam. Um combate. A gente perdeu 450 soldados. Eles perderam 90 mil soldados em uma batalha. Ó, agora o que eu vou fazer... É meio estranho, mas eu vou ensinar algumas táticas aqui. Para te ensinar a quebrar os britânicos. Primeiramente, o que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai fazer uma linha de defesa aqui no porto alto. Manda eles lá. Manda eles para cima. Eles vão pegar os trilhos. Então vai se tem que ir bem rapidinho para eles se moverem. Certo. Agora, eu vou vir aqui. Eu vou cancelar todas as ordens. Bom, agora eu vou explicar mais ou menos o conceito da invasão naval aqui para vocês. Mais ou menos aqui nesse comecinho de jogo, a gente pode mandar até 10 tropas de uma vez em uma invasão naval. Tipo, ó. A gente vai por aqui, ó. Seleciona 10. Vou selecionar aqui. Pronto, ó. A gente escolhe um porto que a gente vai sair. E a gente escolhe o lugar. E tem meio que dar a apertar Enter e beleza. Daqui 70 dias, as tropas vão estar preparadas para atacar. Entendeu? Equipamento. Eu vou ver se... Vamos ver se... Eu vou tentar vender aqui, ó. Um pouco de equipamento de infantaria. Só para ver se a gente ganha algum pouco mais de fábrica. Vou vender a um preço baixo. Sei lá. Seleciona todas para vender aí. Vamos ver se alguém compra. Ó. Esse barulhinho aqui foi que a gente já fez a missão. Resgatamos o agente. Coloca de volta. O mercado tem que... Você tem que apertar um botão aqui também, ó. Que é para aceitar as coisas de graça. Não sei se não estou achando o botão. Quando eu achar aqui, ó. Aceita tudo aqui, ó. Pode aceitar tudo. Não sei não se alguém vai comprar. Porque ninguém... A Alemanha é complicado. Não ter muito aliado, né? Porque é a Alemanha. Aqui o que a gente vai fazer é... Os focos estão acabando. Então a gente vai pegar essa liquefação de carvão. Só para caso a gente não consiga fazer o que a gente vai fazer aqui. Mas, ó. É complicado o que eu vou te falar aqui. Mas você vai pegar 10 divisões. Joga ela para um teatro novo. Eu joguei errado. Joguei errado. Ó. Joga para um general novo. Deixa o general aqui com o marechal. Você vai pegar essas 10 divisões. Você vai... Cada uma... Você pode colocar aqui um general só para ter. Para dar um pouco de bônus. Você vai fazer a invasão naval. Uma por uma. Você vai pegar aqui. Ó. Você vai apertar aqui. Aí você vai dar Enter. Aí você vai pegar na próxima. Botão esquerdo. Botão esquerdo. Botão direito. Enter. Ó. O que eu estou fazendo aqui é estranho. Tipo, para quem está começando. Mas eu diria que isso aqui é um exploit. Sim, ele é um exploit o que eu estou fazendo aqui. E basicamente, lembra que a gente ia demorar 70 dias? A gente ia demorar 70 dias porque se a gente colocar 10 tropas para fazer uma invasão naval juntas. Meio que isso daria 70 dias para elas se organizarem. Mas, se a gente fazer literalmente a mesma coisa, só que comando diferente, elas vão demorar 7 dias apenas. Tipo, é um exploit, né? Porque basicamente é como se você cortasse meio que em 10 o tempo que você tem. Que vai demorar em invasão naval. Outra coisa que eu estou fazendo aqui, ó. Você vai colocar todos os aviões que você tem aqui. Você vai vir com os seus barcos. Você vai juntar todos eles num cara só. E vai deixar ele. Você vai segurar shift, ctrl e shift e vai apertar o botão direito para mandar suas tropas para cá. Ó, mandar o barco para cá. Pronto. Põe um almirante aí, qualquer um. O que eu vou fazer aqui, tipo... Tem gente que considera um exploit, tem gente que não considera um exploit. Mas aí, é o que eu faço. Mas o que eu quero fazer é... Eu quero fazer meio que como se fosse uma invasão naval relâmpago. Eu quero meio que, ó... Eu vou dar mini susto na IA. Ó, deixa eu passar os 7 dias. Vamos lá, ó. A gente tem que ter 50% de supremacia naval. A gente vai colocar os nossos aviões para dar superioridade aérea. E a gente vai colocar os nossos navis. Nossos navis para dar, ó... Suporte de invasão naval. Tem que dar qualquer coisinha que aumente. Ó, não conseguimos. Ó, não deu certo aqui. Então, o que eu vou fazer é... Mandar nossos barcos para cá. Eu vou tirar nossos barcos dali. Porque eles não podem quebrar de jeito nenhum. Já que a gente só tem... Ó, 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 opa, ó... Do nada, às vezes, a IA dá um bug mental. E ela vai lá. E eu não sei o que ela fez. Ela tirou todas as tropas que ela tinha do Canal da Mancha. Permitindo a gente habilitar a opção de invasão naval. E com isso, ó... Eu vou apertar aqui. E a gente conseguiu. Basicamente, meio que a gente como... Se a gente tivesse vencido a nossa... A Marinha Britânica. E não tem mais ninguém aqui. Sendo que, na teoria, o Canal da Mancha foi o lugar que mais tinha barco na Segunda Guerra. Agora eu vou diminuir a velocidade. Porque aqui o que a gente... Ó, literalmente a gente já tá... A gente vai invadir a ilha. Por quê? Porque a IA bugou. E com os aviões aqui dando um pouquinho de suporte. Pelo menos os que a gente tem. E o... E o... Meio que esse mini exploit dos barcos. Não é um bug. É mais um erro de IA. A gente vai conseguir fazer uma invasão. Mas vamos ver. Obviamente, não vai ser em todos os lugares. Ó, a gente tem que pegar porto. Os portos são os lugares que a gente tem que correr. Eu já vou tentar pegar Londres. Ó, foi dropado aqui. Ó, temos duas bases navais. Agora eu vou mudar o nosso suporte pra escoltar comboio. Eu vou vir aqui no nosso teatro principal. Eu vou colocar eles pra... É... Embarcarem. E já vou colocar eles. Tá vendo que agora eles vão pegar os portos e basicamente ir pros lugares? A gente tem que pegar porto aqui. Tipo, é mais uma distração que a gente fez. E tem que pegar porto. Agora, se eles explodem ou não nossos barcos, isso já não importa mais tanto. Eu vou pegar essas... Eu vou pegar essas dez divisõezinhas aqui, ó. Eu vou cancelar tudo que elas estavam fazendo. E eu vou colocar elas pra pegar esse local. Ó, Londres já caiu. Pegando... Se a gente conseguir pegar Pilimonf, a chance da gente ganhar já vai aumentar muito. Ó, a nossa IA sendo baiana... Ah, não. Tá aqui, não. Ó, tem que pegar ali. Segura no alt. Gente, eu vou aumentar a linha naval sem a gente comprometer as coisas. Ó, temos que pegar aqui, ó. Ó, a gente pesquisou alguma coisa. Antitanque. Continuar pesquisando antitanque. E talvez a gente já vai ganhar essa guerra contra os aliados. Ó, eu só preciso pegar aqui. Tá vendo que agora do nada eles brotaram um monte de tropa? Um monte de navio? Não vai adiantar. Porque agora a gente já tá vencendo. Eu vou vir aqui, eu vou cancelar todas as ações de novo. Eu vou apertar H. Vou vir aqui, fazer... Refazer a nossa linha de frente. E vou colocar pra avançarem de novo. Só pra eles meio que se organizarem. Eu já posso acelerar. Eles só precisavam se organizar um pouco mais rápido. Eu vou colocar suporte integrado, já que a gente tá com bastante suporte. Agora sim, se a gente vir aqui em recursos. A gente tem suplemento, porque a gente tá tentando usar o máximo que tem. O máximo que dá da nossa marinha, que tá sendo altamente explodida. Pra tentar levar suplemento pra cá. O que eu tenho que fazer agora é liberar todos os portos em volta deles. Pra poder mandar, enviar recurso. Pra poder mandar, às vezes manda pra aqui, às vezes manda por aqui. Ó, eu vou liberar tudo já. Pronto, agora às vezes eles mandam por outros lados. E parece que os britânicos não tinham tropa aqui. O jogo fala que, tipo, eles tinham 157 divisões. Mas às vezes tava, tipo, tudo... Aqui, ó. Não, isso aqui é tropa da Etiópia. Mas tá vendo o ponto de tropa britânica que tem aqui? Dava pra segurar lá em cima. Mas eles não mandaram. Então, vou colocar pra produzir mais anti-tanque. Porque a gente vai colocar já na nossa indústria. Vou vir aqui no Comércio e comprar mais Tugstânio. Portugal logo será atacado. Pode ficar tranquilo. Eu vou apertar Ctrl-B só pra nossas tropas se moverem mais rápido. Mesmo que a perda uma organização. Como eles também não tem organização. A gente só tem que se mover. Por isso que eu peguei guerra flexível. Porque olha o que você acha que a gente tá pegando. A gente já ganhou essa guerra. Porque uma guerra a gente não tem que atacar todo mundo. A gente só tem que atacar os grandes. Se atacar os grandes, os pequenos caem. Se a gente estivesse usando cavalo ou tanque leve. A gente ganhava ainda mais rápido. E o Reino Unido vai cair. Só. E bom. A guerra acabou. E ganhamos tudo. Tipo. Beleza. A Itália fez um pouquinho de coisa. Mas. Agora o que eu quero fazer é. Eu vou tomar os estados. Pelo menos aqui o da Europa. Manualmente. Porque se eu usar o botão lá de pegar tudo automático. Ele vai acabar pegando da África. Que vai acabar gastando muito ponto meu. Já que eu não lutei lá. Ó. Da África tá tudo pego. Da Bélgica também. Pegar o da Polônia. Eu acho que nessa tela aqui é mais fácil. Se portar um pouquinho. Podia a gente ver o verde e o azul. Tipo. Mas. Vou pegar a Iugoslávia. Tem algumas plays. Que tipo. Que as vezes isso não funciona. Aí eu tenho que fazer aquela guerra um pouco mais extensiva. De pegar. De fazer submarino ou avião. Mas pra fazer submarino ou avião. Você tem que fazer desde o começo do jogo. Porque aí você vai ter que fazer tipo. Uma refinaria sintática. Pra poder ter borracha. E não precisar ficar comprando dos outros. Ó. Deu pra pegar tudo que a gente precisava aqui. O que eu quero fazer é. Eu vou fazer a oferta. Eu vou selecionar toda a marinha dos britânicos. Toda a marinha que der. Dos franceses. Toda a marinha dos países baixos. Da Polônia. Da Lugoslávia. Da Austrália. Do Canadá. O território do Canadá. É interessante a gente pegar. Porque bom. O Canadá é a coisa mais perto que a gente tem. Dos Estados Unidos. É só você ficar. Ficar contestando. Porque ela sempre vai pegar menos coisa do que você. Ó. Eu só quero pegar tipo. Tudo isso. Essas coisinhas aqui. Tem que ser minha. Islândia. Dinamarca. A gente não atacou a Dinamarca. Agora que eu vi. Agora de fantoche. Eu vou. Selecionar tudo. Tudo que der pra fazer de fantoche. Só pra ter. Enquanto eu ter ponto ali. Eu vou. Eu vou ignorar a Itália. Tipo. Eu vou pegar tudo pra mim. Ó. Fando fantoche. Fantocha. Fiz aqui. Fiz aqui. Tô sem ponto. Vamos ter que contestar. Ó. Vai dar um pouquinho de lag aqui. Mas. Só ficar passando os turnos. Até a contestação parar. Ó lá. A Itália tá ficando sem ponto. Pronto. A Itália já tá sem ponto. Até eu tô ficando sem ponto. Pronto. Ó. Não vou conseguir fantochar. Eu tenho medo da Itália ter feito coisa errada. E ter soltado algum país. Vou apertar e confirmar isso aí. Ó. Passei. Ótimo. Vamos lá. A França. A França do governo. Puppet. Meu. Borracha. Ó. Eu consegui pegar todo o Canadá. Toda a Europa. Aqui na parte de cima. Também peguei. Se a gente quiser vir por aqui. Ó. Acho que é mais fácil. A gente aperta o botão direito. E a gente vê os estados fantoches. Ó. Tem esse cara aqui. A Itália pegou todo o rádio britânico. Agora eu acho que de economia. A gente vai começar a ter borracha. Mas ó. A gente vai conseguir comprar tipo da República da Malásia. Que é puppet. A gente compra basicamente um com uma fábrica civil. A gente compra quase todo o thugstênio deles. E outra coisa. A melhor coisa é. Olha a marinha que a gente tem. Vou jogar tudo aqui numa só. Só pra gente poder depois juntar e organizar. E vou jogar todo mundo. Vamos lá. Além de fábrica que a gente vai ter agora. Infinita. Ó. Se você quiser vir realmente. Se quiser brincar. Você vem aqui ó. E troca pra cota. Acabou. 360 vai pra 444. Vou fazer tudo. Se quiser fazer. Faz. Tenha tanque pesado. Se você quiser. Ou o tanto de fábrica civil também. Ó. Vai ter. Tem muita fábrica. Dá pra colocar. Agora. Anti-tanque. Nas tropas. Tranquilamente. Aí eu vou até tirar um pouco aqui. E colocar pra fazer. Mais anti-tanque. Vou parar de comprar thugstênio. Vou colocar aqui ó. Pra comprar dos meus. Súditos. Na verdade ó. O da Austrália. Não. Se são meus súditos. Não tem problema. Ó. Tá faltando thugstênio ainda. É só vir aqui ó. Compra da. De Portugal. Pronto. Ó. Tá faltando agora. Anti-tanque. Vamos ver. Tá faltando. Mas logo logo. Já termina. E agora a gente tem literalmente. Talvez a maior frota do jogo né. Que quebra. Até os Estados Unidos. Que quebra todo mundo. Que é uma frota de basicamente. Da França. Da Alemanha. De todos os países juntos. Da Europa. E. Esse foi o episódio. Qualquer dúvida que você tenha. Coloca aí nos comentários. Que eu gosto de te ajudar. Entra no Discord. E talvez no próximo episódio. A gente comece a preparação. Contra a União Soviética. E é isso. E falou.